Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor, desde já peço que você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que lançar um vídeo novo você saberá, curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim, se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe o WhatsApp com a pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e programas culturais, através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal era a crescer, se você não me segue no Insta, segue lá, arroba, M Mônica, C Carneiro, assim mesmo, com dois M's, com dois C's, entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livro, vou deixar na descrição do vídeo, meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária, vou deixar também na descrição do vídeo, a minha waitlist, e caso você queira me enviar um livro de mim, tá bom? Hoje vamos de poesia, com esse livro aqui maravilhoso, Sentimento de Minas, diz o mim, e a poesia que eu escolhi para ler para vocês hoje, ela se chama O Bancário, e diz assim, Da janela, eu vejo como um horizonte de vidro, contido em seus cachilos, fios de aço, artérias de óleo, antenas no topo dos edifícios, a dura cor do cimento, chaminé, palmeiras tristes, e a lenta invasão da noite, que toma a cidade com suas matérias. Até a próxima, pessoal!